Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras! Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras! Começou, galera! Semifinal de Copinha! Palmeiras e Goiás no Allianz Parque. Ingresso na faixa. Galera estrumbando o estádio. Um monte de gente aí que nunca teve condução ou oportunidade pra ir no estádio. Conseguiu por ser ingresso gratuito, né? E o Palmeiras está na semifinal da Copinha. De novo. Mais um joguinho, vai pra final, pode pegar Santos ou América Mineiro. Então vamos pra cima, esquenta no Clássico amanhã que nós vamos estar aí também. Beleza? Então vamos pro jogo que eu quero muitos gols. Ah, caralho! Meu Deus do céu, velho! Que isso, Kevin? Puta merda, esse moleque joga demais. Que golaço, velho! Precisa de dois chutes pra fazer o gol, é só chutar, caralho! Vamos! Não, cara! Pelo amor de Deus, gente! Vai deixar o cara cabecear sozinho no meio da área, porra! Porra, dois marcando o cara ali, velho! Puta que pariu, jogou no contrapé do goleiro também. Jogadaça do Goiás. Tá bom, galera! O jogo, mano, é... Vou falar pra vocês. O Palmeiras deu dois chutes no gol, fez um golaço com o Kevin. Uma baita jogada do Goiás. Também empatou, agora está um a um. Meio... Não sei se é estudado ou se só está truncado mesmo por ser semifinal. E os moleque estão nervosos e tal. Mas... Vamos pro segundo tempo, tem muito pra acontecer ainda. Pode ir pros pênaltis e o Gia já tá chegando aqui pra reagir também. E vamos lá! Começou, galera! Começou! Segundo tempo... Eu cheguei, que seja pra dar sorte, tá bom? Pelo amor de Deus! Tchutchucos e tchutchucas! Vamos lá, que a gente quer final. Vamos lá! Ô, fofinha, cacete! Que isso! Que isso, velho! Caralho! Meu Deus do céu! Que isso, moleque! É o Messinho! Caralho! Que bola! Vai, 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 vai! Ah! Ah! Vou contra a porra! É isso aí, cara! Não, deu pedido! Não, claro que não! Boa, time! Ei! Vamos lá, bordão! Verdinho! Ô, Estevão, vai e puxa, né, moleque? Olha lá, ó! Vamos, porra! Vai! Não, não é assim, é? Vai! Ah, merda! Legal! Aê! Porra! Achei que o VAR ia passar a mão de novo, porra! Vai tá com o... Ó! E aí pra cima! E aí pra cima, porra! Vai! Mata! Vai! Chuta! Obrão! Oi! Meu Deus do céu! Acabou! Estamos na final com o Verdinho! Segunda vez consecutiva, moleque! Boa! Tamo... O Palmeiras tá invicto desde o começo da Copinha do ano passado, velho! Dois anos invicto na Copinha, mano! O jogo foi 2x1, tivemos algumas alegrias ali com jogadas de alguns jogadores do Palmeiras, mas, velho, assim, ó, o Palmeiras teve 2, 3 chutes no gol, sabe? O jogo foi abaixo. O Goiás jogou melhor pra mim, pelo pouco que eu vi no primeiro tempo, e no segundo tempo eles ficaram um pouquinho mais nervosos, né? Mas o Palmeiras poderia ter perdido muito mais fácil esse jogo aí, hein? Então vai ter que ficar esperto com o Santos ou com a América aí, que são dois times que tem qualidade. Se vier com o... Com o Kevin inspirado, o Estevam entrando no segundo tempo inspirado também, tá 10, né? Pedro Lima no meio ali, ó. Pedro Lima tomando conta. Aranha. E é nóis. Time Tiri e Ednei. Amanhã tem o quê? Amanhã tem Clássico, primeiro do ano. Em casa. Ah, é. Palmeiras e São Paulo. E, velho, amanhã, velho, quem perder amanhã do Clássico... Se fudeu. Vai se fudendo no Paulista, na real. Essa que é a verdade. É o último maté. Aí vai começar a vir pressão de... Nossa! De imprensa, de torcida, de pau roxo. Amanhã nós tá aí, galera. Nós três. Beijo pra todo mundo. Tchau! Tchau! Tchau!